Vamos conversar aqui com o jogador Raí, ele que nessa início de noite de quarta-feira marcou três belíssimos gols na etapa inicial. Raí, qual que é a sensação de marcar três gols tão importantes como esse contra uma equipe tão badalada como a equipe do Aliança de Presbieto Dutra? Primeiramente, eu respeito ao time dele. Em segundo lugar, a organização que está ótima. Eu espero mais do que três gols. E nós estamos aqui para isso. Trazer três pontos para a nossa equipe é a vitória que importa, né? Valeu, Raí, seu repórter Galvão, levando mais informação para o Raul Chiro Esporte. Informou! Comercial Cabral!